Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra fazer react mesmo, gente. Esse vídeo vai ser literalmente o react do trailer de Gossip Girl, segunda parte, né? A série que está sendo a continuação de Gossip Girl. Eu já fiz vários vídeos com a Ju lá no canal dela e a série parece que já tem data de estreia, mas eu vou começar aqui fazendo react com vocês pra gente poder falar um pouco mais sobre o que pode acontecer nessa segunda parte. Já vou pedir pra você se inscrever no canal, dar o seu like, comenta muito aqui embaixo e vem surtar comigo porque eu vou fazer o react agora de Gossip Girl, segunda parte. Ai, dona Gossip. Ai, gente, saudades. Ih, tá pronto por quê, meu filho? Ah, pega. A música da Ariana Grande? Eu acho que vai ser muito melhor que a primeira. Caraca. E o tom? Eu quero? Eu tenho. Eu quero? Como assim? Ah, tá. Ai, gente. Júlio. Gente, esse trailer tem muita coisa. New York Times. Ah. 25 de novembro a data. Era do cancelamento, querida. Meu Deus, vai ser tudo. Uhum. Agora é guerra. Só pegar só um beijo. Pelo amor de Deus, não devia ter parado, né, dona Gossip? Ó, se tem uma coisa que eu não gosto, é de hiato em série. Hiato em série? Eu quero morrer com hiato em série. Porque, assim, às vezes eu acho que dá uma quebrada. Esse foi o meu medo em Gossip Girl, quando finalizou a primeira parte e aí veio a segunda parte. Então, tenho, sim, um certo receio. Saíram também pôsteres novos, que eu vou colocar aqui pra vocês. E eu gostei, meu. Veio muita referência de Gossip Girl. Lá da... Do Gossip Girl mesmo. Do... Do raiz, né? E... Eu que eu tô olhando pra baixo é que eu tô vendo tudo, hein. Eu acho que vai ser muita coisa que vai acontecer. E, obviamente, eu prometi lá nos vídeos da Gilbrito que a gente iria fazer review da segunda parte. Então, esperamos vocês. Só comenta aqui. Vocês acham que é melhor a gente fazer em vídeo normal ou em live? Comenta aqui embaixo, porque, olha, Upper East Side está voltando. E o surto também de Gossip Girl, hein? Hum... É sobre isso. Bom, react feito. Comenta aqui embaixo, dá o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. E... Esperando aí, Gossip Girl, a segunda parte. Vídeo aqui no canal de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.